E aí pessoal, estou de volta aqui para mais um vídeo da nossa série de 10 minutos. Eu vou aceitar o desafio aqui que eu recebi de um jogador de rating bem próximo, que é brasileiro, que deve acompanhar o canal com certeza. Vamos lá. Já com o Rafael, que desafiou aqui. Lembrando que sempre antes de aceitar o desafio eu dou uma olhada na conta do jogador, para ver se ele tem uma conta nova, se tem pouca partida. Você está com o rate normal ali. Então, eu estava com o rate bem equivalente. 20 pontos a mais. Vamos lá começar. Vou jogar... Vamos jogar uma holandesa. Joguei uma holandesa nesses tempos. Vou jogar uma holandesa. Já comecei a partida, né? Mas não esqueçam de deixar o like no vídeo. Aquele joinha no vídeo é bem importante para o canal sempre você mostrar que você está gostando. Se você estiver gostando, é verdade, claro. Se não, não esquece. Se inscreve no canal também, se você não viu ainda. Jogou C4. Vou jogar o cavalo para F6. Vai tirar o cavalo para cá ou para cá, não sei. Eu vou jogar mais esquema com G6 aqui. Posso tentar jogar... Bom, cavalo C3. Eu estou na dúvida se eu vou jogar com E6. Eu vou jogar com G6 mesmo. Vou jogar com G6. É o que eu já falei em outros vídeos aqui. É a holandesa Leningrado. Acabar isso para o G7. Ele está jogando em esqueminha genérico de penhão-dama. Certo? Qual que é a ideia da holandesa? A holandesa é uma defesa bem delicada. Eu nunca gostei muito de jogar lá de preto. Eu joguei... Numa das partidas mais importantes, eu acho. Não, não era nenhum... Assim, era um torneio aberto que eu estava jogando na França. Assim, um dos desempenhos mais importantes que eu tive na vida. Numa última rodada bem decisiva, eu joguei uma holandesa. Partida longa para caramba. Foi uma das partidas que me deixaram mais feliz em toda a minha vida. Eu ganhei a partida e fiquei em sexto lugar. Num aberto muito importante na França. O torneio de Capelli. Então eu tenho que desenvolver esse carinho com a holandesa por causa dessa partida. Faz muitos anos isso. Mas qual que é a ideia da holandesa, então? Muitas vezes eu vou jogar... Talvez H6. Vou jogar roda mesmo. Primeiro botar o rei em segurança, né? Às vezes era possível. Mas qual que é a ideia aqui? Muitas vezes eu quero colocar o peão em D6. Fazer E5 de algum jeito funcionar. Por quê? Eu vou ter um centro forte aí e o peão em F5 fica legal junto com o peão de E5. Se eu conseguir imobilizar esses peões. Basicamente é isso. Qual que é o lado ruim da holandesa? Eu já enfraqueço bastante aqui o meu rei. Essa diagonal... Ficou torta. Essa diagonal aqui. Isso é um pouco delicado, tá? Você tem que saber... É... Tocar bem essa posição que às vezes fica bem ruim e meio rápido. Eu não gosto muito dele tirar o bispo tão rápido aqui na holandesa. Mas ele jogou um jeito super genérico de peão-dama que assim... É ruim não pode estar o que ele tá fazendo, tá? Não acho que é ideal. Mas não é ruim, claro. Ele tá jogando super normal. Tirou o bispo primeiro pra fora da cadeia. Vou jogar D6. Vontade de fazer H6 aqui. Porque se ele me pegar esse bispo, eu tô feliz. Se ele voltar, eu vou começar a empurrar meus peões pra cima dele. Eu acho. Muitas vezes na holandesa você faz o ataque... Homem das cavernas. Que é o quê? H6, G5. Vai avançando acima do rei dele. Muitas vezes o branco tem o fianchetto aqui já. Jogou C5. Um lance interessante. Ele quer jogar bispo C4. Tem cara de ser bom. Porque ele tá perdendo mais um tempo de desenvolvimento. Lance. Lance também. Vai valer 4 aqui. Mas acho que eu vou... H6 mesmo. Se ele der check aqui, o rei pra cá, tá tudo bem. Inclusive eu posso... Não, não posso. Eu de olho em D5, mas ainda não pode. Se ser com a D5, ele toma aqui e tira a defesa do... Aqui onde... D5. Bispé F6. Vai dar check talvez. Agora eu posso querer começar a namorar aqui e a capturar em E5. Acho que eu vou botar o rei em H7 ou em G7. Geralmente... Como ele deu o bispo de casa preta, né? Por conceito, assim, uma coisa bem genérica. Bem genérica. Tem mil exceções. Eu gosto de botar o rei na casa preta. É uma casa que eu sei que bispo nenhum vai me incomodar. Porque o bispo dele já foi trocado. Se o bispo pode voltar pra cá, eu acho que é H7 aqui. Mas o meu instinto diz que é rei em G7. É que o bispo fica preso, né? Se ele fizer um cavalo D5. Estranho, eu teria uma casa pra voltar agora. Jogou esse. Agora eu posso manter o que eu falei e jogar E5. Gosto muito. Pode tomar, 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 tomar. Abriu um pouco a lado da dama aqui. Eu prefiro jogar um pouco mais encolhido aqui. Até C6 eu gosto aqui. Mas eu vou jogar C6, que eu acho que é possível aqui. Bom, é difícil ficar um pouco o C6 também, né? Mas eu tô pensando em fazer D5 às vezes. Eu boto meus pênis em casa branca e preparo um E5 depois aqui. Minha ideia principal desse lance é botar bastante pênis em casa branca e limita o bispo deles de casa branca. Como ele não tem bispo de casa preta, eu não me incomodo mais em enfraquecer a diagonal preta. Essa regrinha de ouro é muito importante, tá? Claro, tem mil exceções, não adianta nada você usar regras estratégicas que nem essa. Pega a dama em um lance, não adianta nada daí, né? É uma coisa um pouco mais avançada, mas ela é muito legal quando dá certo. E4, lance bem agressivo aqui. É um lance interessante mesmo. É, agora o bispo devia estar em G7, né? Tomar e aplicar o garfo aqui. Eu preciso muito manter esse bispo aqui. É um pouco aberto demais aqui pro meu gosto. Posso tomar em C5. Ele toma. Eu posso tomar em C3. Toma. Eu troco ali, mas aí tá suspeito. Eu vou ganhar um peão, mas tipo assim, toma, toma. Toma, toma, toma. Ele troca as damas e bota um cavalinho assim. Isso aqui é meio suspeito pra mim. Quebrar muito mesmo. 7 é um lance preguiça aqui que faz sentido. Eu ameaço tomar, tomar e aplicar o garfo, né? Tomar direto, eu não tô gostando tanto. Toma, toma e bota um E7. Provavelmente direto. É meio estranho, né? Eu tomo aqui. É possível, E5. Parece bom, E5. Tomar, tomar e damar 5, né? Ah, esse peão tá caindo, né? Beleza pro peão. Tem um cavalo A4 milagroso. Aí cavalo D7. Feita a poção aqui pra mim. Acho que tá firme. O D7, antes eu tava de olho até no D5. Mas não achei que não dava tão certo agora. Eu fosse bem agressivo também. Acho que eu vou tomar agora o peão. Ele tá me entregando esse peão. Pensei que ele podia tomar primeiro e depois jogar D7. Eu não quero tomar assim, porque ele vai abrir a coluna. Tomar aqui primeiro não parece bom. Acho que eu vou tomar aqui. Tudo bem. Se ele tomar, eu desenvolvo meu cavalo ainda. Ganhei um peão. E não é claro que ele conseguiu. Ele pode jogar E5 pra meter esses dois peões fortes. Mas eu vou jogar C por D5. Vou colocar peão e vou desenvolver. Não tem nada de mais aqui também. O rei tá bem firme aqui com o bispinho. Teste do lado. Tô ameaçando tomar aqui em algum momento. Não ameaça a séria. Tem uma C2. Bem inteligente até, porque a troca de damas era bem triste pra ele. Mas agora acho que eu tomo aqui em E4. E aí se ele tomar de dama, eu já desenvolvo mais uma peça aqui. Vou jogar H4 e E5. Bom, acho que eu vou tomar mesmo. Tomar aqui também é possível. Vou tomar de cavalo. Eu dou um garfo aqui nele já. Ele ainda teria um torre D1. E ainda tá... Uma pula aqui pra ele. Eu tô sem desenvolver, então. Por isso que eu falei. Olha como a poção é delicada. Eu já abri meu rei aqui de um jeito um pouco arriscado, parece. Mas a dama tá na cara do rei aqui um pouco. Dá um pouco de medo. Por enquanto eu acho que tá seguro ainda. Por exemplo, aqui já tem umas... Cado aqui. Dá vontade. Dá vontade de jogar um torre por F3, assim. Pra acabar os temas de ataque em cima do rei. E se eu tomar aqui, ele tem até um sacrifício. Cavalo G5. Toma, toma. EH6 eu vou ter que jogar. Se tem dama D2, eu tô com essa... De verdade. Não é exagero, meu. O F3 é bem interessante aqui. Toma. Eu tenho um bispo F5 super perigoso aqui também. Que não pode ser ruim, jamais, né? Envolve uma peça. Crava o cavalo dele. Tô afim de fazer... Lança aqui. Toma, toma. E aí toma aqui. Ele vai jogar a torre de AD1. Eu faço... E6, talvez mesmo. É, parece bem seguro, né? Cavalo C6. Aí ele traz torre 1. Pega a vida aí, né? Vou jogar a torre F3. Parece divertido. Medo aqui, mas não tem nada lá em cima do rei agora. Cavalo G6. Pode. Ele tem que tomar a minha torre. Eu acho que eu tô pior ainda aqui, mas tá bem interessante. Mal. Mal eu não tô. Nota aí. Tô acreditando. Vou tomar em D5. Já tô com alguns peões aqui, né? Já tenho dois peões a mais pela qualidade. Tô dando garfo também. Tem que jogar a torre AD1. Jogou a torre AD1. Ele tá jogando bem. Agora eu vou jogar E6 aqui. É um lance que reforça bem esse peão. Se ele tomar aqui, eu nem tinha visto o check, hein? Olha só. Eu queria desenvolver cavalo C6. Aqui eu acho que eu tô ganho, então. Cavalo C5. Eu vou dar check. Rei sai. Eu tomo o bispo dele e ameaço mais uma peça dele, né? Ainda vou estar sem desenvolvimento, mas com duas peças aí pela torre, eu devo estar bem ganho. Eu preciso só de um lance. Vou desenvolver aqui. Olha só onde é que eu me enchei, né? Eu acho que a posição é boa, mas super delicada, né? Eu já tô... Tendo que achar um monte de lance aqui. Então, por essas e outras, a holandesa... Nem vou jogar mais aqui, mas depois eu recomendo, não. Ela é muito delicada. Assim, é muito fácil dar errado. A holandesa. Essa partida que eu tava contando, eu joguei na Capella Grande, um torneio muito famoso na França, que hoje em dia não é tão importante, mas caiu bastante o nível do torneio, mas sempre foi um dos abertos mais tradicionais da Europa. Eu tava na mesa 2 ou 3 na penúltima rodada. Eu perdi do Li Shao, que é um jogador chinês. Ele era top 20 do mundo na época, um jogador muito forte, assim, mesmo. Eu perdi de brancas, o Li Shao, uma partida que eu fiquei muito chateado, assim. Eu jogando com um dos melhores do mundo, né? Uma partida que eu preparei muito e consegui encaixar a abertura que eu preparei, mas deu errado a partida. E na última, eu enfrentava um grande mestre super forte, assim. Quase 2.500, de pretas eu queria ganhar. Eu podia jogar só pra empatar, eu queria terminar num torneio muito bom. Mas, cara, eu preciso ganhar essa partida de algum jeito. Tava muito afim de ganhar. Eu nunca fui de jogar aberturas assim, mais arriscadas, tipo holandês, né? Eu joguei holandês e deu certo. É a história. Prova dama D2, eu não posso tomar nem aqui, nem aqui, que tá caindo minha dama. Eu tenho dois lances que chamam muita atenção. Um é o simples cavalo C6, que com certeza é bom. Mas aí ele pode tirar os dois pés. Ele tira um bispo aqui e tira o cavalo aqui. Então, pra mim, dama H4 tem cara de ser muito bom, porque eu coloco a dama num possível ataque também. Eu tô dando garfo agora, porque eu tirei a dama do ataque aqui. Incomoda um pouco, porque eu ainda não mexi minhas peças na lá da dama. Esse aqui eu esqueci, mas aí vai ficar muito mal esse cavalo. O cavalo desse eu esqueci, porque ataca meu bispo aqui. Vou até jogar cavalo C6 aí, trazendo mais peça pro ataque. Meu cavalo tá pulando muito forte aqui. Eu posso dar uns mates assim nele também. Aliás, desculpa. Não tinha direto, né? Ah não, cavalo D6 e dos P5. Mate. Eu ameaço o cavalo, ameaço tomar com mate ali. Jogou o cavalo G3 e agora acho que eu vou calmamente capturar o bispo dele. Quebra tanto minha estrutura que eu não tô nem com vontade de tomar o bispo, mas eu vou tomar o bispo. Dama na crise. Pô, eu fingi que a dama... Nossa, era muito melhor tomar de dama. Muito melhor tomar de dama, né? Esse P1 é muito importante aqui. Eu vou desenvolver e tô muito ganhando aqui. Tá ganhando ainda de qualquer jeito. Mas não tinha necessidade nenhuma de eu quebrar a minha estrutura, né? Tivei cavalo C6, agora vou dar um pouquinho de trabalho pra tirar esse bispo. Mas a posição tá muito ganha aqui. Eu tenho um cavalo plano em D4, eu vou jogar E5. As peças se defendem sozinhas, né? Por isso que é muito bom ter duas peças por uma. Cavalo e bispo, par de bispo, até cavalo e cavalo joga muito bem no meio do jogo. Muito bem. Se defendem bem, né? Mas quando tem um peões aqui... De repente não foi tão ruim nesse enquadro. Mas era muito melhor tomar de dama. Muito mais simples. Partida, partida. Enfim, eu enfrentava esse jogador, esse grande mestre da Ucrânia, ele era... Era muito sólido, assim. Jogava peão-dama, muito sólido. Não era nem que ele jogava pra empatar, mas ele era muito seguro do que ele fazia. E eu falei, o que eu vou jogar pra ganhar desse cara, né? E aí, eu fui lá e joguei holandesa, né? Partida muito legal. Foi muito longa a partida, assim. Fui trabalhando no desequilíbrio, que eu fiquei pior na abertura, né? Holandesa arriscada mesmo. Mas eu consegui criar um desequilíbrio, coloquei dificuldades pra ele. Fiquei muito feliz. Agora me acei um triplo! Um triplex aqui, dama. Torre, rei. Jogou torre 3. E agora eu acho que eu vou jogar o agradável B5 aqui. Sustenta o peão. E bota o bispo nessa diagonal. Incrível, né? B7. Agora sim, olha só que coordenação das minhas peças, né? Isso aqui é muito bom ter o bispo aqui perto do rei. O bispo fica bem seguro. O rei fica muito seguro perto do bispo. Não tem nada aqui nessa sétima fileira. Vou colocar o cavalo E4. Vou jogar o bispo B7. Bem seguro aqui. Eu tinha o bispo P5 talvez, mas nem tem porque estressar também. Vou jogar torre F8. Vou acabar ganhando por ataque. Já tô ameaçando os bispos E4 daqui a pouco. B5 pode ser uma ameaça agora, né? Porque realmente tô dando mate ali. É que ele volta cavalo G3, né? É. Eu vou jogar torre F8. É que esse aqui não tem como tá errado, né? Cavalo F3. Ele teria que tomar de rei. Jogar torre F8. É muita peça em si. Então aqui eu não preciso nem calcular muita coisa, né? Eu tô ameaçando tipo um torre por F3 e bispo E4. Ou cavalo F3, vai. É que tá tão bonito esse cavalo que eu não quero nem entregar esse cavalo. Quero entregar a torre aqui e jogar bispo E4 depois. E a questão do bispo aqui é que, claro, nenhuma peça branca tá chegando nem perto de me atacar aqui. Mas às vezes eu posso querer atacar de algum jeito que o cavalo sai, o bispo sai e aqui pode ficar aberto essa sétima feleira. Então é muito bom isso aqui ter. É uma coisa muito boa pra prática, né? Você esquece aqui do seu rei. Sabe que ele tá bem seguro. E agora eu acho que eu vou jogar cavalo pra F3 mesmo. Isso aqui dá uma vontade de fazer, né? Jogar cavalo F3. Ameacei a dama. Tô ameaçando quase mate ali em H2. Eu posso tomar de dama em E4. Vou tomar de bispo. Os dois estão muito grandes. Tá caindo essa torre aqui também, tá? Eu tô perdendo a torre em F8 aqui. Vou jogar, sei lá, C4. Não pode tomar nada aqui. Agora eu tô ameaçando tomar aqui. Tomar aqui, tomar aqui. Tem um check de brinde em G4 que eu podia ter dado. Vai ser muito preguiçoso. Eu posso trocar tudo aqui. Jogar o final com uma peça a mais também. Mas a ameaça principal é tomar em C3, claro. Pra eliminar a torre. Depois tomar essa torre também. Um ataque direto. Se ele tirar o rei, eu tomo a torre de F3 direto. Ele vai jogar tipo um dama E2 aqui, provavelmente. E aí bispo C3 vai desmoronar geral, né? F3 ganha na dama, hein? Teria um dama G4 também. Vou correr F1. E eu vou... Ah, de bispo. Se eu tomasse aqui, ele poderia ter um check. Poderia tomar em C3, sei lá. Vou tomar aqui uma torre inteira. Começa no dama H2. Depois uns matos aqui. H2 e... Problemaços pra ele. Jogou B3. Eu posso tomar a torre. Mas como o meu rei tá tão seguro aqui, eu vou jogar dama H2 mesmo. Não tem nem por que eu tomar a torre aqui. Tem a C e má. Eu não tenho nem defesa mais uma. Vai ter que entregar a torre aqui em F3. Eu posso dar um check. Tomar de dama ainda. Botou em C2. E mate. Valeu, Rafael. Tô mensagem. Falou aqui. Falou. Meu Deus, sou muito seu fã, cara. Começa da partida. Beleza. Fou. É a partida. É longa, né? Um minuto e pouco. Bem interessante. Análise. É... 68 ele fez. Eu fiz 85.3. Aquelas coisas de... Tem brilhante. Tem um lance excelente aqui. Bom. Joguei a holandesa. F6. Ah, ele desenvolveu desse jeito. O mais normal contra a holandesa é você jogar cavalo F3, G3, Fianquetai e fazer o rock. É o que combina mais com essa formação. Para geral. F3, D6. D5 um pouco precipitado aqui. Era bom ele desenvolver normal, né? F6. F6. Ele tomou a linha F6. Deu check. Botei o rim H7. Era melhor o rim H7 mesmo. G7, sei lá. É que o cavalo... F6 pode ficar meio preso aqui. F7. Focou. É, eu podia ter tomado aqui. Ele não gostou dos D6. Tomar, tomar. E aí sim jogar C6. Para ir atrás desse peão depois, né? Porque eu abro a diagonal também. É, eu queria deixar a opção de tomar em C5. Ou jogar D5. Ele não gostou do meu lance. E4. Aqui de novo ele criticou todo mundo. DC ele gosta aqui. Toma, tome. Cavalo, D7 para ir atrás do peão. Tá certo. Dinamiza a posição e... Envolve, né? Eu demorei muito para desenvolver a lá da dama. Joguei esse. D5. Aí sim, eu tomei o peão. O D5 não foi bom dele, né? Eu ia ter tomado aqui ou tomado aqui, talvez. Eu de repente, sei lá. Tomar aqui, tomar aqui. Botar a torre na coluna. Foi aí. Vou dar uma C2. Ah, o lance tá bom aqui. F por E4. É o segundo melhor. B5 era muito forte aqui. Ah, B5. Eu abri expulsar. Eu jogo B4. Depois eu tô tomando aqui, tomando aqui. Ó, tomei ali. Bot de cavalo. E aqui... É, C por D5. Eu tava com medo desse cheque aqui. Toma, toma. RH8 dá uma G6. Pois é, RH6. Você tá maluco que ia deixar ele jogar isso. Dama D2. Ele fala Dama D7 aqui, tranquilamente. E não tem nada. Nunca que ia deixar isso. Deixando esse descoberto na cara do meu RH aqui. Tudo bem. É só uma peça. Duas peças atacando. Muito arriscado. Olha que calúnia. Que calúnia aqui o Stockfish. Eu não consigo mostrar a análise pra vocês. Mas ele dá como melhor... Aliás, eu consigo... Vou botar a precisão aqui. Ó. Tá um pouquinho cortado. Mas tá vendo aqui, ó. É, vou... 2.34 torre por F3. Ele gosta bastante de torre por F3. C por D5, um pouco melhor. Falou que foi impreciso. Injusto, né? 0.2 pior o lance. É um lance bom, né? Porque elimina qualquer tipo de ataque. Mantém quase a vantagem. Mas fui criticado. Também. Bom. Mais desafios. Ele tomou. Eu tomei em D sim. Mas pra acabar acalmar o ataque... Depois eu me dei conta que eu tava muito bem aqui. Eu achei que o pior não podia estar aqui. Eu tô muito forte aqui no centro com as ciências. E primeiro esse eu não tinha visto o check. E o check é meio que o único lance que fica ganho, né? Esse aqui eu tô bem. Mas da minha G5 ganha na hora pra pegar o Bispo. Bom, dama D2. Dama H4 foi bom. Cavalo G3. E aqui ele gosta até de DC4. Mas esse aqui é muito mais simples. A C4 ele prefere, né? BDC4. Esqueci que a dama podia tomar. Finalmente desenvolvi o cavalo. Toi C1. E aí cavalo D4. Agora é festa, né? Correr 3. B5 é um lance muito legal de fazer. Você defende aqui. Abre pra cá. Abre pra cá. E aí... Quando as peças começam a chegar uma atrás da outra, assim... É muito legal a sensação, né? B7. Torre F8. Olha como a posição mudou de... Cara nos últimos lances, né? Vou pegar uma posição aqui. Olha aqui, né? Correr AD1. Eu tô armando ainda aqui, né? Eu joguei C6. Agora, de repente, vem... Tá tudo em cima do rei dele, né? Essa diagonal. Cavalo. A torre. Ele jogou 2 vezes, mas não tinha jeito, né? Sacrifiquei o cavalo. Eu tomei de Bispo em E4 mesmo. Tá tudo cravado aqui. Tá caindo todo o material possível e imaginável. E ainda tem o... Eu tenho material, mas agora ainda, né? Dois bispos pela torre. Torre F1. Tomei de Bispo. Aí lá, dá o mate. P3. Pois. Não fazia muita diferença se ele jogasse diferente. Já tá... Muito ruim pro branco, né? Bem, vitória número 103. Valeu, Rafael. 41. Valeu pela partida. Deixa aquele joinha no vídeo se você não deixou ainda. É importante pro canal sempre. Se você gostou dessa análise, dessa partida. E se inscreve no canal. Apareceu aqui por acaso. É isso aí. Seguimos aí na luta dos 1.400. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.